Olha, nós estamos aqui no canteiro da obra do anel viário aqui de Barra do Garças para mostrar o andamento que está nas galerias pluviais. Como vocês podem ver, já está bem adiantado o trabalho da obra da empreiteira da Triunfo e aqui eles estão trabalhando para que possa estar aí trazendo o que há de melhor. Nós estamos aqui no canteiro da obra. Como vocês podem ver, o trabalho aqui não para. Aqui é onde recém confirmado os trabalhos dessa empreiteira. Aí sim a Sanches de Polônia vai retornar com as suas atividades. Está previsto para dia 1º de abril o retorno da obra aqui da empreiteira da Sanches de Polônia. Os maquinários que não param de trabalhar estão trabalhando a todo vapor para que possa concluir. Vocês podem ver, toda a equipe da empreiteira que está construindo as galerias pluviais estão trabalhando em questão de estar aí cortando ali as árvores onde possivelmente vai passar aí a galeria pluviais. Está um trabalho bem adiantado, bem acelerado e o JP do Araguaia vindo aqui mostrando para vocês o canteiro da obra que está acontecendo aqui em Barra do Garças. É um sonho a ser realizado de muitos aqui da região entre Barra, Pontal e Aragarças que é a construção do anel viário. Olha aí Márcio, mais um dos trabalhos do JP do Araguaia. Estamos registrando para vocês que acompanham aqui os trabalhos do JP do Araguaia e a gente não para por aí. Dia 1º de abril retornará as atividades da Sanches de Polônia aqui em Barra do Garças. E nós vamos retornar e mostrar assim que der o pontapé inicial, colocando os maquinários para me fazer a conclusão aqui do anel viário, nós também vamos levar essas informações para vocês, principalmente as pessoas que estão de outras localidades, estão de outras regiões e sempre estão perguntando, JP, como é que está a questão da obra do anel viário? Portanto, nós estamos aqui nesta terça-feira, dia 8 de março de 2022, registrando para vocês mais um registro aqui do JP do Araguaia. Está aí a equipe trabalhando em todo vapor. Agora sai, né? Agora sai, né? Dá para ver que eles estão bem adiantados. Agora vai ficar bom aí. É, construí logo para tirar esse trânsito dali, né? Vamos passar isso daí para lá, porque a carreta está atrapalhando a vida, está certo. Qual que é o seu nome? Meu nome é Antônio. Antônio, brigadão. Acompanha eu também nos meus trabalhos? Todos os dias, eu acompanho você. Obrigado, Antônio. Obrigadão. Eu acompanho você. Aê, show de bola. Está aí, gente. As pessoas que me acompanham, eu faço questão de mostrar, né? Acompanhou o JP, está sabendo das notícias, das novidades, né? Aí a gente vai registrando para vocês. Está aí? Mais um trabalho. Deixa eu só pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal do YouTuber do JP do Araguaia, que você possa se inscrever no canal do YouTuber, clicar no sininho para estar sabendo novos vídeos, novas notificações. Deixe um like, um joinha para o JP e deixe seus comentários nesses e em outros vídeos que vocês assistirem aqui no canal do YouTuber. Valeu, galera. Não se esqueça, tá? Compartilhe aí com seus amigos. Vamos aí mandar para todas as redes sociais de vocês. Fala, gente. Vamos seguir aí o JP do Araguaia, que faz um trabalho excelente, mostrando os trabalhos, o que acontece em Barra, Pontal e Aragarças e em toda a região. Valeu, galera. As imagens, JP do Araguaia, edição Cauã Godóis, Tatiana Godóis, Luísa Godóis e em especial vocês que assistem os nossos trabalhos. Fique ligado que tem muito mais. É nós que filma, vocês que assistem. Fique ligado que em breve tem mais vídeos para vocês. Bom, Márcio, Márcio, fogo do Márcio e o JP junto, somando para levar as informações do nosso Brasil de meu Deus, não é, Márcio? Estamos aqui agora finalizando a nossa matéria e mostrando para vocês que acompanham os trabalhos do JP do Araguaia. Mais um dos trabalhos bem adiantados por sinal da triunfo em questão das galerias pluviais. Onde aqui vai passar, cortar aqui esta pista dupla que vocês estão vendo e vai dar início para a finalização para o retorno da conclusão asfáltica do anel viário. E vocês estão vendo aí o maquinário fazendo aqui a limpeza onde vai passar a galeria pluviais nesta região que vocês estão vendo. E aqui nós mostrando para vocês. Está aí o pessoal que acompanha também os trabalhos do JP do Araguaia. Mostrando para vocês aí, se Deus quiser, logo o retorno da conclusão desta obra aqui do anel viário. Olha quem eu encontrei aqui, meu amigo Olímpico. Tudo bom, Olímpico? E você, tudo bem? Estamos aqui batendo no batendo, cuidando das obrigações para ver se fica mais bonito o nosso município, dar mais renda e ficar mais bonito para todos nós todos. Tá certo. É, Olímpico? Oi. Então agora, a partir do mês que vem, retorna a Sancha. Retorna a Sancha. Acabou nisso que estão fazendo, né? É, daqui 30 dias termina aqui, ó, esse treino. Aí a Sancha vai entrar e vai começar o assalto todo dia. Eita nóis! Nós vamos fazer um churrasco para comemorar. Valeu, Olímpico! Tá aí, gente. Isso é formidável. Essa equipe que compõe aqui a Sancha Tripolônia, né? O senhor Olímpico também é uma das pessoas que trabalha na Sancha Tripolônia. Que faz ali, que guarda ali, faz o serviço de guarda para que o pessoal guarde os maquinários, né? E dá mais segurança. Como vocês podem ver, olha o cheiro de terra, né? A máquina ali está trabalhando a todo vapor, né? Para que possa finalizar logo esta obra de drenagem aqui no Jardim Nova Barra, né? Mais uma vez, deixa eu pedir para você que não é inscrito aí no canal do youtuber do JP do Araguaia. Que você possa se inscrever no canal do youtuber. Clicar no sininho para estar recebendo novos vídeos, novas notificações. Deixe um like, um joinha. Deixe seus comentários nesses e em outros vídeos, né? Bom, o que eu posso fazer mais? Agora é só aguardar, né? Para que a empreiteira, a Sancha Tripolônia, retorne a partir do mês de abril, né? Do mês de abril a Sancha retorna. E nós vamos retornar junto a todo vapor para mostrar para vocês uma das obras do governo federal, governo Bolsonaro, em poder aí estar aí trazendo dignidade, né? Está aí, ó, maquinário trabalhando, né? O pessoal trabalhando aqui. E nós estamos registrando para vocês que acompanhem aí os trabalhos do JP do Araguaia. Está certo? Bom, e aqui então a gente vai nos despedindo, né, Márcio? Ponto com você aí para estar divulgando o canal do youtuber do JP do Araguaia. Que possa estar trazendo tudo que há de bom para mostrar à população as obras que estão sendo realizadas aí pelo governo Jair Bolsonaro, né, que estavam paralisadas, né, digamos, né? Até gaguejei quando eu me emociono em saber que certas obras paralisadas estão retornando aí para que possa dar mais conforto à nação brasileira, né? E a equipe do Tarcísio, que possa estar aí trazendo urgentemente, inclusive, eu vou buscar mais resposta para vocês que me acompanham. Como é que está o andamento da obra do Anel Viário do Estado de Goiás? Até no Rio Araguaia, a ponte de concreto já pronta, ponte com mais de 200 metros de comprimento, né? Temos aí também a ponte do Rio das Garças, que já está pronta, inclusive, já está tendo tráfego aí já, sentido Nova Barra, Pontal do Araguaia, através da ponte do Rio das Garças, né? E a obra paralisada ali no Estado de Goiás. Eu já até me comprometi aí em Brasília, se eu não obter resposta do DENIT do Estado de Goiás, é que eu vou até Brasília para eles darem um parecer para nós. Como é que está esse trabalho aí, o andamento do Anel Viário do Estado de Goiás? Ah, nossa, vou ver se eu tenho algumas imagens aqui para mostrar para vocês, como é que está aí esse trabalho do Anel Viário de Goiás, né? Algumas imagens, eu tenho coletado já algumas imagens, para mostrar para vocês que a obra paralisada totalmente. Isso que dentro de uns três meses é que poderá retornar aí a empreiteira que vai ganhar a licitação para retornar. A obra paralisada. Até muito tempo atrás falava-se que era em torno de 22 milhões para a conclusão da obra do Estado de Goiás, né? Do Anel Viário, para terminar. Mas com a inflação que está aí o tempo, com certeza é muito mais. Tá joia? Tá aí, mais um trabalho dedicado do JP do Araguaia. Tá joia, gente? Não se esqueça, inscreva-se no canal do YouTube se você não for inscrito, deixe um like, um joinha para o JP, deixe seus comentários nesses e em outros vídeos. Valeu, galera! É o que eu digo, é nós que filmamos, vocês que assistem. Fique ligado, até muito mais.